Nova Royal Classic Goan, meu filho, uma nova moto na plataforma 350 lançada oficialmente e mais uma moto para a marca. Só não tem aqui no Brasil. Americanos, a Royal Enfield lançou mais uma motoca no cenário internacional, moto que nós já havíamos falado aqui no canal muitas vezes, inclusive com imagens dos registros de patente, com fotos que foram vazadas e espionadas em testes nas ruas indianas, próximo lá ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Royal Enfield no Reino Unido, uma moto na plataforma das 350, uma moto chamada de Goan, uma moto que, na minha opinião, uma classic melhoradinha. Vamos dar uma olhadinha nesses detalhes aí, mas antes, americano, o seguinte, cara. Deixe seu likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, se inscreve, deixa um comentário, impulsiona e ativa o sininho também para você receber notificação de todos os vídeos e dá aquela moral aí dentro do YouTube. Americano, dá uma olhadinha lá. Quer customizar? Tem uma classic 350? Você tem uma classic 350? Você pode transformar nessa moto que está aparecendo na imagem aqui, que é a moto lançada pela Royal Enfield. mete um guidãozinho, seca seu vácuo nela, cara. E para isso, você vai na nossa empresa. Não estou fazendo propaganda, né? Eu sou sócio há mais de três anos, estamos com a empresa chamada de Moto Auto Custom. E a ideia é ser um centro de customização para você que tenha preço acessível, isso é o mais legal, porque fica muito diferente do que nós temos por aí, onde você gasta muito dinheiro. Ao contrário, aqui você economiza, você tem desconto, você paga em dez vezes no cartão, você faz customização de sua moto que dá um seca-sovaco, tem cibar, tem acessórios em geral para o motociclista. E o mais legal, vou te dar um cuponzão de desconto, tá? Além das dez vezes no cartão, usa o cupom Moto Diário, tem 10% de desconto na hora. Beleza, americano? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, no último dia 20 agora, exatamente há dois dias atrás, a Royal Enfield apresentou oficialmente uma nova motoca na plataforma 350, né? Trata-se da Gowan 350, né? Tem aqui a reportagem da revista Motu, mas tem também vários sites indianos aí que noticiaram o lançamento dessa motoca, que já era guardado, tá? Para esse ano ainda de 2024, então acho que agora a Royal, pelo menos agora no ano de 2024, não tem mais nem tempo para lançar mais nada, tendo em vista que foram lançadas já motos, né? Como, por exemplo, vocês lembram aí a Guerrilla 450, nós tivemos a Classic 650, nós tivemos a Bear 650, todas essas motos foram lançadas esse ano, né? E já começam a plena atividade dessas motos lá no mercado indiano e, obviamente, aqui no Brasil nós ficaremos mais um tempinho aí a ver navios, né? E por último, para fechar o ano de 2024, a Royal lança a Gowan, Gowan 350, mesma plataforma que nós já conhecemos aqui no Brasil, que é a plataforma J da Royal Enfield, né? Plataforma que equipa as já conhecidas Meteor 350, Classic 350, inclusive parece muito com a Gowan, Hunter 350, né? plataforma consagrada da Royal aqui no Brasil e que está ajudando, né? Ou, pelo menos, vamos dizer com certeza que é a principal responsável pelo crescimento da Royal Enfield aqui no Brasil desde o ano de 2017, quando ela se estabeleceu aqui no nosso país. Dá uma olhadinha na tela aqui, Rafael Mioto fala o seguinte, uma nova Royal Enfield 350 surge com o estilo Bobber, e aí ele fala que a Gowan Classic 350 teve as primeiras imagens reveladas na Índia, saiba detalhes, né? Dando uma olhadinha aqui na moto, tem uma imagem bem interessante, a moto vem com essa proposta de adicionar mais cores, né? Na vida da Classic 350, né? E eu achei que ficou bem elegante, né? Eu sempre falei o seguinte, a Classic 350, se você coloca um guidãozinho e seca sovaco nela, inclusive nós já falamos aqui do moto alto custo, você muda essa moto, o pessoal, ah, mas moto clássica não cabe, que dá um seca sovaco, por que que não cabe? É óbvio que cabe, várias pessoas fizeram vários projetos aqui no Brasil adicionando esses guidões seca sovaco nessas Classic 350 e tiveram resultados maravilhosos. Então a Gowan, ela vem pra provar essa história toda, ela é, na realidade, uma Classic repaginada que vai, obviamente, aumentar o mix de motos na plataforma J, plataforma J que tem outras motos, nós temos lá fora a Bullet 350, moto que não vai pro mercado mundial, mas fica restrito ao mercado indiano e agora nós temos a adição de mais uma motoca que chama-se Galaxy Gohan 350. Então ela traz aí rodas raiadas, então ela tem os detalhes aí das, o aro da roda também com cores diferentes combinando com as cores do tanque, né? Então ela traz muitos elementos aí que arremetem a Classic 350 e eu não entendi se ela tem o banco do garupa ali pra ser acoplado, provavelmente tem, tá? Eles tiram aí pra fazer as imagens de lançamento, provavelmente tem, mas não tô conseguindo ver pelas imagens aqui se ela tem realmente a pedaleira traseira, parece que é uma moto solo, tá? Parece que é uma bobber solo, né? Então o Rafael Mioto fala o seguinte, o que é que muda na Goa, né? Ao que podemos observar, o modelo traz a mesma base da Classic 350 com alterações que incluem o guidão mais alto e o novo assento. Além disso, a parte traseira passou por alterações com a nova fixação da balança traseira. Farol e pinças são de LED e o modelo também recebeu toda uma nova gama de pinturas especiais. Eu acho que, vamos falar bem a verdade, né? Deram uma repaginada na Classic, usando a mesma base da Classic 350, lançaram uma moto bobber em cima disso aí. Tá valendo, eu acho que é importante nós termos opções, mas eu acho que é mais importante ainda que essas opções cheguem com maior celeridade aqui no Brasil, né? Royenfield que expandiu sua linha de montagem, né? Fez um contrato aí com a Mult, né? Que é a produtora aí da VATS, né? Moto elétrica. Então ela vai utilizar uma parte ali pra expandir sua linha de montagem. Eu espero que, sinceramente, ela consiga resolver esse problema dos atrasos aí, principalmente com a Super Meteor, uma moto que é bastante esperada aqui no Brasil. Chegou até aqui, Americano? Comenta aí. Moto Goan. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Hoje é sexta-feira, meu filho. Graças a Deus. Mais uma semana rompida em fé. Eu te desejo toda a energia positiva pra você, pra sua família. Tudo de bom. Um excelente final de semana. Se beber, não pilota. Se pilotar, larga a moto e vai de Uber que é melhor pra você. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site www.unlockclothes.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, Americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.